Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira na Planet Dance, tem mais uma super festa na tradicional Sexta Mix Planet. Junte geral e vem pra Planet Dance. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festa mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.